E aí galera, tudo bem por aí? Tudo certo? Olha, eu já acordei muito feliz com a notícia maravilhosa. Estamos em primeiro e segundo lugar no Spotify. O primeiro lugar com a gente fez amor. E o segundo lugar com a saudade sua, que foi recentemente lançada e que já é um sucesso. Tá no top 2 do Spotify. Agradecer aos 14 milhões de inscritos no YouTube e aos 8 milhões de seguidores no Spotify. A gente fez amor aí por meses já com a música mais tocada do país, em todas as rádios do país. Então eu queria do fundo do meu coração agradecer a cada um de vocês que sempre estão escutando, sempre estão dando play e sempre estão compartilhando. Muito obrigado. Tenha aí um domingo maravilhoso, abençoado e estou morrendo de saudade. Um super beijo. Ah, e eu também queria agradecer muito a minha gravadora, ao meu time, tá? Gravadora, a Sony Music, ao Paulo Junqueiro, a Dani, a Cris, ao Renê. Com certeza vocês vieram para somar o nosso último álbum. O Embaixador em Cariri já soma mais de um bilhão de streamings, um sucesso total. E ter vocês comigo nessa nova fase é maravilhoso, tá? A cada um de vocês. E vamos aí para frente, né? Vamos trabalhar, vamos fazer músicas boas para todo esse público maravilhoso que merece. E a vocês de casa. Adeus primeiramente também, né? Então muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. A Sony com certeza veio para somar e colocar minha carreira em outro patamar. Então muito obrigado de coração, tá? Sony e a todos os fãs, um beijo. Nesse próximo dia 28 agora vai rolar o lançamento da música Que Passe nos Dias, da Cani Garcia, que eu tive o prazer de participar, de cantar junto nessa música. Eu queria demais, então eu queria agradecer a Cani Garcia. Cani, muitas gracias por a oportunidade de cantar esta canção contigo. Eu creio que vamos a passar lindo. Bendiciones, Deus o bendiga. E que passem os dias. Um beijo. E a gente fez amor Era pra terminar Quem me disse que eu consigo Gustavo Lima Eu amo sua música Eu gostaria de cantar com você E que passem os dias Para assim chegar Ao fim da semana E despertar-nos lento De julgar-la em tempo Na boa passada Que passem os dias E aí galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra agradecer A todos os inscritos do canal E se você que tá assistindo esse vídeo agora E ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer Compartilhe com os amigos também Que vai ajudar demais E se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo assim que possível também E é isso Eu queria agradecer a todo mundo E continue assistindo os vídeos Abraço